Select Sires do Brasil apresenta Genética do Bem O leite é uma atividade que você não pode correr risco. Hoje a propriedade conta com 113 animais em lactação, uma média de produção atualizada no último controle de 38 quilos com duas ordenhas. A gente faz toda a parte de cria e recria na mesma propriedade. Não digamos que seria uma propriedade perfeita, porque toda propriedade vai ter um gargalo. Sempre vai ter algo para se melhorar, mas cada litro no final se torna algo grande. Buscando uma padronização de rebanho, apostei, investi muito num touro que é o Alphabet. Não é à toa que ele é um dos toros que mais registrou filhas hoje na associação paranaense. E estou buscando resultado nas filhas desses toros. Olha, vamos desde toros mais antigos. Temos a Alexander, Jedi, Monterros, Diamondback, Excalibur, Exceed, Barão. Todos os produtos da Select Sires. A Select Sires hoje é líder no mercado. É uma empresa séria. Você vê resultados mundiais. Está muito bem colocado no mercado. Além do Sandro ser representante da Select Sires, considero ele um grande amigo também, um grande parceiro. Sempre trazendo as novidades do setor, as melhores opções de genética para usar no meu rebanho. Estou muito feliz, porque a gente vê o resultado daquilo que a gente vem construindo junto com o produtor. Nós viemos adquirir as 400 unidades de leite aqui dentro, de onde é industrializado o leite dos cooperados que fornecem esse leite para a cooperativa. Cooperados esses que são nossos clientes. É um alimento rico, nutritivo, que vai poder garantir a qualidade de vida dessas pessoas no momento de pandemia, no momento que eles precisam de uma nutrição adequada. A gente agradece vocês, em nome dos idosos, em nome da diretoria, toda essa doação para a saúde e para a qualidade de vida dos idosos. Música 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 Amém.